Olá, pessoal, bem-vindos a essa terceira aula do curso de estrutura da matéria. Antes de eu começar a aula, eu vou fazer uma pequena, bem rápida revisão das aulas passadas, só para a gente ver o contexto do que nós vamos fazer hoje. Então, nós começamos esse curso falando, isso aqui é uma introdução à teoria da relatividade restrita, e nós começamos falando de sistemas de referência, que são laboratórios onde a gente faz medidas, e nós estamos bastante interessados em comparar medidas feitas em diferentes laboratórios. Então, esses laboratórios, esses sistemas de referência, eles não podem ser confundidos com o que a gente chama de sistemas de coordenadas, em cada sistema de referência, em cada laboratório, você pode escolher coordenadas cartesianas, colares, esféricas, etc. E, dentre todos os sistemas de referência possíveis, existe uma classe especial, que são os sistemas inerciais de referência. Esses são aqueles onde, deixa eu só alterar um pouquinho, são aqueles sistemas onde vale a primeira lei de Newton, ou seja, se não há forças da agência de uma partícula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. E, nesses sistemas, onde vale a primeira lei de Newton, vale a segunda lei F igual a MA. Então, o princípio de relatividade de Galileu, que é um princípio clássico, ele afirma que todos os fenômenos mecânicos devem ser os mesmos em todos os sistemas inerciais de referência, e, além disso, dado um sistema inercial, então, onde vale a primeira lei, e, portanto, vale a segunda lei de Newton, qualquer outro sistema que se move com velocidade constante em relação a ele, também é inercial. Nós vimos que, no começo, no final do século XIX, começo do século XX, apareceram uma série de experimentos que estavam colocando em xeque essas previsões da teoria clássica. Em particular, a transformação de Galileu, deixa eu só colocar aqui novamente só um esquema aqui do... Deixa eu voltar um pouquinho para a gente lembrar do nosso setup. Aqui. Aqui. A nossa convenção é que nós temos dois sistemas de eixos paralelos, dois sistemas de referência, o sistema 2 se move em relação a 1 com velocidade v para a direita, na direção do eixo X, e os eixos são paralelos e coincidentes em t igual a zero. Nós vamos usar essa convenção o tempo todo. Então, a transformação de Galileu simplesmente diz que o vetor R2, que é a medida da posição da partícula a partir do sistema 2, ele é R1 menos V, menos Vt, que é a distância entre as origens. Isso aqui é Vt, isso aqui é R1, esse aqui é R2. Isso leva, então, a V2 igual a V1 menos V, então as velocidades, a velocidade de uma partícula medida pelo 2 é a velocidade medida por 1, subterrida da velocidade relativa entre os dois sistemas. E isso começa a falhar quando a gente tem fenômenos envolvendo a luz, fenômenos eletromagnéticos. Então, isso dá origem, isso e uma série de outras observações, a teoria da relatividade restrita e as transformações de Lohmann. Então, qual que é o elemento novo? é que a luz tem propriedades bastante especiais, ela é a mesma em todos os sistemas inerciais de referência, em todas as direções do espaço. Essa regra de soma de velocidades não vale diretamente para a luz, se você sai atrás de um raio luminoso, a sua velocidade em relação a ele não diminui, continua sempre a mesma. Então, levando em conta... uma série de propriedades gerais, de uniformidade, isotropia de espaço, uniformidade do tempo, ou seja, que eventos aqui e em outro lugar de espaço, em outra direção, são equivalentes, e que o tempo, fazer experimentos hoje, ontem ou amanhã é igual, você vai obter os meus resultados, leva, então, a uma série de simplificações, parcelações entre esses sistemas de referência. Essa foi a nossa segunda aula. Elas têm que ser lineares, uma série desses coeficientes acabam tendo que ser zero. Então, a gente leva em conta essas propriedades todas, que os eixos permanecem paralelos o tempo todo, etc. E a gente chega que as transformações que relacionam o evento no sistema 1 ao mesmo evento medido nos dois, elas acabam dependendo de um único parâmetro, e elas têm que ter essa forma aqui, para respeitar todas essas condições que a gente impõe sobre o espaço-tempo. Esse parâmetro A, quando ele é 1, a gente tem a transformação de Galileu, e a gente, então, impondo a constância da velocidade da luz, a gente deriva esse parâmetro como compatível com os resultados de que a velocidade da luz é constante em todos os referenciais. Então, a gente faz essa conta, chega a uma série de condições e acaba calculando esse parâmetro A, e ele é 1 sobre raiz de 1 menos E2 sobre C2, é o famoso parâmetro gama, a gente chama novamente isso aqui de gama, e o resultado final são as transformações, então, de Lorentz, que eu recoloco aqui para vocês. É só fazer uma observação, na aula passada tinha um erro de sinal, porque esse sinal estava como positivo, então eu corrigi, aqui é um sinal de menos, eu acho que quando eu passei as notas aqui, eu acabei trocando esse sinal. Muito bem, e nós aí, para fechar a segunda aula, nós fizemos, então, dois experimentos imaginários, mostrando, então, o fenômeno de dilatação do tempo e contração do espaço, eu vou revisitar esse experimento aqui, na aula de hoje, substituindo esse sinal luminoso que a gente usou como relógio, como marcador de tempo, pelo movimento de uma partícula material, de massa finita, para a gente ver como é que é possível fazer isso também, dado que agora a gente conhece as transformações de luzes. Então, muito bem. Então, o objetivo da aula de hoje é falar um pouco sobre transformações de velocidade e aceleração e fazer algumas pequenas aplicações nisso. Em particular, eu vou rever o experimento de Fisô, que é um tubo com água onde você tem uma fonte de luz se movendo, onde a gente vai fazer a adição de velocidades de forma correta, para ver que a gente consegue reproduzir os resultados experimentais. Muito bem. Então, está aqui a transformação de Lorentz e eu quero agora pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu referencial 2. x2, x2, y2, z2. Eu tenho uma partícula que se move com uma certa velocidade z2, medidas pelo observador nesse referencial 2. como que o observador no referencial 1, qual que é a velocidade medida com o observador no referencial 1 de acordo com as transformações de Lorentz. Então, classicamente, nós teríamos que V1 é V2 mais V, a velocidade relativa entre eles. Então, a gente vai ver que essa relação ela não vai valer dessa forma, ela vai ser um pouco mais complicada, dada a estrutura das transformações de Lorentz. Então, vamos ver como é que a gente faz esse cálculo. Então, por que é importante falar disso? Porque justamente a gente quer mostrar que velocidades se somam de um jeito diferente, compatível com o fato da luz, essa velocidade constante em todos os sistemas. Então, está aqui, o observador em S2, ele vê um objeto se movendo a partícula, se movendo com essa velocidade, qual que é a velocidade medida por S1? Então, quem que é a velocidade que o observador em 1 muda? Olha, ele espera, em um certo tempo, dt1, medido no seu relógio, vê quanto que a partícula se deslocou na direção X, por exemplo. dx1, dt1 é a velocidade dx1 que ele mete. Para ligar com a velocidade 2, a gente usa a regra da cadeia, escreve isso como dx1, dt2, dt2, dt1, e usa as transformações de Lorentz para calcular essas derivadas. Então, aqui, x1 em função de x2 e t2, eu tenho diretamente, note que a transformação que eu escrevi aqui é de 2 para 1. Como que eu faço a transformação inversa de 1 para 2? É só trocar o índice 1 pelo índice 2 e trocar o sinal da velocidade, se é tudo simétrico. Então, x1 vai ser γx2 mais dt2, que é o que está escrito aqui. Derivo em relação a t2, então, dx2, dt2, dt2, dt2 é 1, contar essas derivadas, dx2, dt2 é exatamente a componente x da velocidade que o observador 2 mediu. Mesma coisa para a segunda derivada, dt2, dt1, escrevo t2 em termos de t1 e x1 e derivo dt2, dt1. Então, ddt1, dt1 é 1, dx1, dt1 é vx1. Faço o produto desses dois fatores, então, vx1 é... Então, eu tenho um γ aqui, um γ aqui, dá um γ quadrado. v2x mais v, 1 menos v, vx1. E o que eu tenho que fazer agora é resolver essa equação para vx1, isolar o vx1. Então, eu vou fazer aqui passo a passo. Então, esse vx1 que está aqui, é vx1 vezes 1. Aqui eu tenho um outro termo em vx1 que eu vou passar para o outro lado. Ele está com sinal de menos, então ele vai aparecer com sinal de mais. e quais são os fatores que multiplicam ele. Eu tenho um γ2, que está aqui. Eu tenho um v2x mais v, que está aqui. E tenho um v sobre c2. v sobre c2, que estão aqui. O que sobra do outro lado é só esse fator aqui, que está escrito. Esse parênteses eu posso simplificar. Então, olha, 1, continua aqui. Esse termo, v2 sobre c2, γ2. Eu joguei ele para cá. E esse termo está aqui. v2x, γ2 sobre c2. E o que acontece é que 1 mais v2 sobre c2, γ2, é γ2. Vamos verificar essa conta aqui para a gente ter certeza que entendeu. Então, olha, como que a gente calcula 1 mais v2 sobre c2, gama2. Então, gama2 é 1 sobre, gama é 1 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2. Como é gama ao quadrado, some a raiz. Aqui o denominador comum aqui. Então, aqui vai ficar 1 menos v2 sobre c2, mais v2 sobre c2. Então, esse v2 sobre c2 no numerador cancela. Fica 1 sobre 1 menos a raiz, que é gama2. Certo? Então, esse é o resultado que nós usamos aqui. Então, isso aqui é gama2. E aqui eu tenho outro gama2. Então, eu coloco esse gama2 em evidência. Fica 1 e aqui vv2x sobre c2. Esses gama2 finalmente se cancelam. E eu tenho v1x, está escrito aqui embaixo, igual a v mais v2x, dividido por 1 mais vv2x sobre c2. Então, essa é a velocidade, componente x, a velocidade medida ali pelo 1. E notem a diferença, né? O que nós esperaríamos como fator clássico é esse numerador aqui, é v mais v2x. Certo? E aí a gente tem uma correção, que é da ordem de v sobre c, uma correção pequena, mas que aparece ali nesse denominador. Então, se isso aqui for muito pequeno, a gente despreza isso, a gente recai na adição de velocidades clássicas. Certo? As demais componentes, v1y e v1z, elas são obtidas exatamente da mesma forma. Então, o v1y, vamos só começar a fazer a conta, mas eu vou deixar como exercício para vocês, se a gente fosse fazer o cálculo aqui para a componente y, v1y. Por definição, ela é dy1 sobre dt1. Isso aqui a gente novamente escreve dy1 dt2 dt2 dt1. dt2 dt1, nós já calculamos, está aqui em cima, vamos pescar ele aqui, dt2 dt1, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu criar isso aqui, op, dt2 dt1, está aqui, e para eu fazer a transformação de dy1 dt2, a gente usa o fato que y, o y é o próprio y2, certo? que a transformação é y igual a y2, portanto, dy1 dt2 é dy2 dt2, que é o v2y, certo? Então, a regra de transformação é v1y igual a 1 menos vv1x sobre c2, e a única coisa que a gente tem que fazer agora para fechar para fechar essa conta é escrever o v1x que está aqui em termos de v2x, certo? Para eu ter índice 1 de um lado, índice 2 do outro. E esse v1x a gente já deduziu lá em cima, e esse v1x que aparece aqui, v1x é v2x mais v1 mais vv2x, sobre c2, certo? Vamos confirmar aqui, isso. Certo? Então, eu tenho que simplificar esse tema, vamos fazer a conta para a gente terminar já que a gente está fazendo, Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso por v sobre c2 e subtrair 1. Então, 1 menos v sobre c2, vezes tudo isso aqui. 1 sobre c2, v2 sobre c2, 1 mais vv2x sobre c2. Vamos tirar o denominador comum, 1 mais v2, v2x sobre c2. Então, esse 1 fica aqui. E eu subtraio vv2x sobre c2, menos v2 sobre c2. Então, esses cargos se cancelam, certo? 1 menos v2 sobre c2, que sobra no numerador, é 1 sobre gama 2. 1 mais v2 é 2x sobre c2, certo? Então, substituindo lá no v1y, a gente vai ter... eu fiz a ponta desse pedaço, certo? Agora, eu tenho que multiplicar isso por gama, então, um desses gamas vai cancelar, e por um v2y. Então, vai ficar um v2y, e aqui vai aparecer um gama, 1 mais vv2x sobre c2. Então, a velocidade v1y não é igual a v2y. Tem correções. Ela depende da v2x. Então, é uma transformação de velocidades mais complexa, certo? Então, está aqui o resultado v1z é simétrico, é a mesma coisa. Então, apesar de... Então, por exemplo, mesmo que... Enfim, eu tenho correções nas velocidades v2x e v2y, certo? Então, está aí. Então, essa é a regra de transformação de velocidades de acordo com a relatividade geral. Então, nós vamos fazer umas aplicações disso daqui a pouco. Muito bem. Da mesma forma, a gente pode transformar as acelerações, certo? Então, se essa partícula está acelerada, a aceleração é medida no sistema 2, componente x e y e z, e eu quero relacionar isso com a aceleração medida no sistema 1. Então, é o mesmo esquema, a gente vai fazer esse mesmo tipo de truque. A gente vai pegar aqui a 1x, então, a velocidade componente x que o 1 mede é a variação de v1x com o tempo, certo? Dv1x dt1. Regra da cadeia, mesma coisa. V1x a gente já tem a transformação, certo? Aqui eu tenho que derivar esse carro, então, em relação a t2 e depois multiplicar por essa derivada que a gente também já conhece. Então, vamos acompanhar a conta aqui passo a passo. É uma álgebra, é uma álgebra meio longa, tem que fazer com atenção. Então, vamos lá. Vamos derivar isso aqui em relação a t2. Então, primeiro eu derivo o numerador, certo? Então, v é constante, dv2x dt2 é a2x e o numerador fica olhando aqui. Agora, eu derivo o denominador. Então, é menos 1 sobre o denominador ao quadrado, vezes o numerador, vezes a derivada desse fator. Então, o v sobre c2 é constante, dv2x dt2 vira um a2x. Tomo o denominador comum aqui, ou seja, multiplica isso aqui por um quadrado aqui, multiplica pelo mesmo fator aqui em cima. A gente vê que isso simplifica. Podemos fazer aqui rapidamente para a gente não se perder. Então, aqui eu multiplico por um cara desses e aqui também. 1 mais v2x sobre c2. Então, a gente vê que o termo a2x, vv2x sobre c2, que está com sinal positivo, vai cancelar com esse daqui. vv2x, a2x sobre c2, que está com sinal negativo. Então, sobra o a2x vezes 1, que é esse cara aqui. E sobra esse termo aqui, v2 sobre c2, a2x. Então, está aqui. 1 menos v2 sobre c2 é 1 sobre o gama 2. Então, a coisa simplifica e fica nesse formato. O dt2, dt1 é a conta que a gente acabou de fazer lá em cima, na deriva, substitui o v1x que a gente já calculou. Essas coisas simplificam e dá esse fatorzinho, que é a mesma coisa que a gente tinha deduzido aqui em cima. Então, a gente tem o dt2, dt1 calculado, tem o dv1x, dt2, junta as duas coisas, faz o produto das duas, e o que vai dar? O resultado é imediato. Olha só, tem que multiplicar isso por isso. Então, o denominador é igual, aqui eu tenho tudo ao quadrado, esse aqui dá um cubo e um a2x em cima. A2x e as coisas ao cubo, a tubar. Então, a aceleração também não é a mesma, a aceleração deveria ser igual no sistema da transformação de Galileu, lembre-se que mostrou isso na primeira aula, mas aqui não, aqui tem essas correções adicionais, e as componentes de y e z são aí um pouquinho mais chatas, as simplificações não são completas, aquele cancelamento que a gente faz aqui não acontece, esses termos acabam sobrando, e a gente tem, então, essa regra completa de como a aceleração se transforma. Então, isso dá uma ideia para a gente de como a dinâmica é vista por um observador e pelo outro nesses sistemas de referência. Muito bem, vamos fazer alguns exemplos, então, para ilustrar tudo isso, e aí a gente fecha essa parte mais algébrica que dá de transformação de López. Então, eu separei dois exemplos para a gente fazer, um é revisitar o experimento de Fisor e ver como que ele se comporta dada essa nova regra de transformação relativística. Então, vamos lembrar, eu tenho um tubo com água, a água que se move dentro do tubo com velocidade V, e eu tenho, dentro dessa água, eu tenho uma fonte de luz, e a luz, no referencial da água, ela se move com velocidade C sobre N, onde N é o índice de refração da água. No laboratório, o que nós esperaríamos ter as transformações de Galileu, é que eu somo a velocidade da luz em relação à água mais a velocidade da água. Então, o V1 deveria ser C sobre N mais 1. E o resultado foi esse aqui, foi um pouco menor do que eu esperava. Então, vamos fazer o cálculo relativístico. Então, no laboratório, o que eu meço? Eu tenho essa, essa é a regra de transformação relativística. V2X mais V com essa correção. V2X, então, é C sobre N, velocidade da luz na água, velocidade da água em relação ao laboratório, e está aqui a correção, certo? V2X, novamente, é C sobre N. é C sobre N mais V. Então, 1 dos Cs aqui simplifica, fica V sobre N e C. Então, supondo que V sobre C é muito pequeno, porque a velocidade da água, um tubo, de fato, é muito menor que a velocidade da luz. Então, isso aqui é muito pequeno, a gente pode expandir esse denominador, 1 sobre 1 mais X, como 1 menos X. Então, aqui está a expansão do denominador. Vamos abrir esses quatro termos. Então, C sobre N mais V, esses dois aqui. V, C sobre N2, esse com esse, o C cancela, dá V sobre N2, um sinal de menos. E esse com esse, dá menos V2 sobre C2 sobre N. Está aqui, então, os quatro termos. Então, novamente, como V sobre C é muito pequeno, esse cárter a gente pode desprezar em relação aos outros. Então, eu tenho aqui C sobre N mais V, ou C sobre N, esse V eu coloco em evidência, 1 menos 1 sobre N2, que é exatamente o que foi medido pelo FISO. Então, a gente consegue, então, recuperar o experimento de maneira correta. A segunda aplicação que eu vou fazer é eu vou revisitar aquele experimento imaginário de dilatação do tempo, que é feito soltando um raio de luz que bate um espelho em volta, analisando como isso é visto no referência 1. Isso é como um relógio, como um sinal que fica batendo aqui. Isso aqui é um medidor de tempo e a gente usa a luz porque a luz tem a velocidade constante em todos os sistemas. Mas eu posso usar uma partícula. Então, vamos refazer com uma partícula. Então, eu tenho uma partícula com velocidade V2, é lançada da origem, ela bate em uma barreira aqui em cima e volta para trás. Então, o tempo medido entre a partícula sair e voltar para a origem, ΔT2, então é 2 duas vezes a altura, ela vai e volta, dividido pela velocidade da partícula que é V2. A velocidade finita não tem, não estou usando luz. O vetor V2, então o vetor velocidade dessa partícula é 0V2, 0. Nós só falamos na direção luz. Muito bem. O que nós vemos no referencial 1? A gente vê que o em relação a 1, o 2 está andando. então quando a partícula é emitida, a origem estava aqui, quando a partícula bate na barreira, a origem de 2 estava aqui e quando a partícula volta, ela está aqui. Então, se T1 é o tempo que o observador mede entre a chegada e a saída, essa distância então é V, ΔT1. Certo? É a mesma coisa com luz, só que com partícula. essa distância aqui, agora, é então, como isso aqui é simétrico, não era demora ΔT1 sobre 2 para chegar no espelho, ΔT1 sobre 2 para voltar para a origem. Então, a distância percorrida pela partícula é V1, a velocidade que eu meço da partícula no sistema 1, ΔT1 sobre 2. Então, se eu usasse luz, isso aqui seria C, isso aqui seria C. mas agora não é luz, é uma partícula massiva. Então, isso aqui é V2, isso aqui é V1 e eu tenho que descobrir quem que é V1. Eu tenho que usar a fórmula de adição de velocidades para descobrir qual que é a velocidade que o observador 1 mede. Então, estão aqui as leis de transformação de velocidade, certo? V1x, V1y, V1z em relação ao sistema 2. Então, você vê no sistema 2, V2z é zero, certo? Então, portanto, o V1z também é zero. Nada acontece na direção z, está tudo no plano x, y. Na direção x, o que eu tenho? Olha, a velocidade da partícula V2x é zero, certo? Ela só está na direção, só tem V2y, só está indo para cima. Então, isso aqui é zero, isso aqui é zero e é V. Então, V1x é V. E V1y? é V2y, então, aqui está a relação de adição. V2y, eu estou chamando de V2, o modo da velocidade, só está na direção y. Então, eu tenho aqui o V2, tenho aqui um gama e eu tenho o V2x aqui. Mas, V2x é zero, lembra? Só tem V2y. Isso aqui é zero, isso aqui é o V2, então dá V2 sobre gama. Então, a velocidade no sistema 1 é V na direção x, V2 sobre gama na direção y, zero. Então, V é a velocidade entre os referenciais, V2 é a velocidade com que a partícula partiu no sistema 2 na direção y, certo? Então, V1 ao quadrado, o módulo quadrado da velocidade, é V2, V ao quadrado, mais V2 ao quadrado sobre gama. Então, a gente descobriu aqui quem que é o módulo da velocidade dessa bolinha vista no sistema 1. Feito isso, vamos fazer Pitágoras nesse triângulo aqui. Então, o quadrado disso é o quadrado disso mais o quadrado disso. Então, vamos lá. Delta T1, V1 sobre 2 ao quadrado é y2, zero ao quadrado, né? Y2 não muda, ou por é igual, igual a y2, zero, igual a y, zero, e delta T, V sobre 2, que é o quanto os sistemas, né? Se deslocaram metade desse comprimento. Então, o y, zero, eu substituo pela minha medida no sistema 2. Então, y, zero, é delta T, V2 sobre 2. Então, está substituído aqui. Elevto no quadrado, esse 2 vai virar 4, vai cancelar. Então, eu vou ter delta 1 ao quadrado, V1 ao quadrado, que está aqui. Delta T1 ao quadrado, V ao quadrado, passa para o outro lado, está aqui. Delta T ao quadrado, V ao quadrado, está aqui. Certo? quem que é essa razão? V1 ao quadrado menos V ao quadrado, olha aqui, olha nessa relação. V1 ao quadrado menos V ao quadrado, é V2 ao quadrado sobre gama 2. O arquivo da adição de velocidades. O V2 cancela, então você vê que isso é independente da velocidade da partícula, certo? E eu tenho então delta T1, então tira a raiz quadrada, igual a gama delta T2, que é o mesmo fator de dilatação que a gente deduziu a partir de sinais luminosos. Então, quando eu faço com sinais luminosos, eu não preciso transformar a velocidade, porque a velocidade é sempre cega. Quando eu faço com uma partícula massiva, a velocidade muda, eu tenho que recalcular a velocidade em um novo sistema, mas o experimento funciona da mesma forma. Muito bem. Terceira aplicação dessa adição de velocidades, é essa coisa que as velocidades nunca passam de ser. Então, tem duas observações aqui em relação a isso. Primeiro é o seguinte, imagina que você tem um fóton, um raio de luz, uma partícula de luz, que está em S2, então ela tem velocidade C, certo? Então, eu tenho aqui o meu referencial 2, X, Y, Z, e eu tenho um flash de luz, um pulso de luz, que se move aqui com velocidade C. O referencial 2 agora, deixa eu só ver aqui, isso. O referencial 2 agora se move em relação a 1, então imagina que alguém se coloca o sistema 2, eu tenho meu sistema 1 aqui, X1, Y1, Z1, e a velocidade com que o 2 se move em relação a 1, essa velocidade de V, é muito perto de C também, um pouquinho abaixo de C, C menos delta, certo? Então, olha só, deixa eu só ver se eu estou fazendo aqui a coisa certa. na verdade, isso, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que o referencial 1, na verdade, o setup é um pouquinho diferente aqui nesse exemplo, o referencial 1, ele se move em relação ao 2, com velocidade V igual a C menos delta, ou seja, o referencial 1 está tentando ir atrás do raio luminoso emitido pelo referencial 2, está tentando caçar o raio de luz. Então, se eu fizesse uma adição de velocidades clássicas aqui, a velocidade da luz em relação a 1 devia ser delta, certo? Ele está indo atrás, está quase alcançando a luz, então ela está quase parada em relação a ele. Mas isso não acontece na relatividade, né? Então, qual que é a velocidade do fóton medido em S1, certo? Então, classicamente, a C é praticamente zero, que a gente está indo atrás do fóton quase que na mesma velocidade. Na relatividade, como é que fica? Fica assim, o V1x, V2x menos V, está aqui a transformação de velocidades, 1 mais V2x sobre C2. Então, o V2x, é a velocidade do fóton, é C. O V é C menos delta, então fica menos C, mais delta, e se C cancela, sobra delta. Embaixo, eu tenho 1 mais V, V2x sobre C2. Então, novamente, o V2x é o meu fóton, tá? Se tem velocidade C, e o V é C menos delta, certo? Então, aqui vai ficar C com C dá C2, e aqui eu tenho um sinal, tá errado o sinal novamente aqui, deixa eu coligir, esse sinal aqui é menos delta. Então, C2 com C2 mata esse C2, menos com menos dá mais, fica delta sobre C embaixo, os deltas cancelam, e dá C de novo. ou seja, apesar de eu estar indo, correndo atrás do fóton, com a velocidade próxima da velocidade da luz, a velocidade do fóton em relação a mim, continua sendo C. Não importa quão rápido eu corra atrás dele, a velocidade dele em relação ao meu referencial continua sendo a velocidade da luz. Não tem como você mudar esse fato, e as transformações de Lorentz, então tem isso já embutido na sua formulação. Última aplicaçãozinha aqui, se você tem agora uma partícula no referencial 1 indo para a esquerda, com velocidade menos C mais E, então muito próxima da velocidade da luz, mas para a esquerda, um pouquinho abaixo, e o S2 indo para a direita com velocidade quase C também, então eu tenho uma partícula aqui no meu sistema 1, vou só desenhar o eixo X aqui, o eixo X1, então tem uma partícula aqui indo para cá, perto da velocidade da luz. O sistema 2, ele se move em relação a 1 com velocidade V, que também é perto da velocidade da luz. Essa aqui é C menos C mais E, não sei, menos E. Qual que é a velocidade da partícula medida em 2? Então, se fosse novamente na mecânica clássica, seria praticamente 2C, porque vai com C para cá, eu vou com C para lá, a velocidade relativa seria 2C. Na mecânica relativística, novamente a gente faz a mesma coisa, então V1X menos C mais E, V menos C mais Δ, isso para eu somar, isso aqui dá quase 2C, certo? E a mesma coisa aqui embaixo, 1 mais menos C mais Epsilon, C mais Δ. Então, o resultado aqui, esse com esse dá 1 menos 2C, mesmo que desprezando esse Epsilon, esse Δ, e aqui embaixo, desprezando esses caras novamente, dá menos C com menos C, dá C quadrado, sobre C quadrado é 1, 1 mais 1 é 2, você tem um fator 2 e a velocidade continua sendo de menos C. Então, não adianta você fazer qualquer tipo de maracutaia que você queira, correr atrás da luz ou se afastar, que você não consegue nunca ter velocidades relativas que sejam acima de C. Muito bem, então isso aqui é para ilustrar, então, essas propriedades, essas transformações de velocidade e para fechar a aula de hoje, eu vou falar rapidamente sobre quadro e vetores e isso nós vamos continuar na aula que vem, na quarta aula, onde a gente vai introduzir quadro e vetor, momento, etc. Muito bem, então vamos dar uma respirada aqui, vamos sair um pouco dessas regras de transformação, transformações de posição e tempo de eventos, transformações de velocidades e aceleração e vamos voltar para a cinemática relativística. Então, na geometria euclidiana, se você tem dois pontos A e B, o ponto A com coordenadas X, A, Y, A, Z, A e o ponto B com coordenadas X, B, Y, B, Z, B, a distância entre esses dois pontos, vou chamar de S e A, B, é a raiz quadrada, a distância euclidiana de X, A, Y, B ao quadrado. Se você tiver dois pontos que são nessa distância entre A e B for infinitesimal, você pode escrever isso aqui, eu vou elevar o quadrado para ficar mais fácil, então a distância vai ser um DS infinitesimal e o DS ao quadrado é DX2 mais Y2 mais D2 que é a distância entre esses dois pontos. E essa distância a gente pode escrever aqui de um jeito que parece bastante complicado, mas como é uma forma quadrática, só envolve coisas ao quadrado, como uma certa matriz G e J, DXI, DXJ somado em I e J, onde a matriz G ela é simplesmente a matriz de identidade. Ela só é 1 quando I igual a J, certo? Então isso aqui vai reproduzir quando I e J igual a 1 vai dar o DX ao quadrado, quando I e J igual a 2 é o DY ao quadrado e assim por diante. Essa forma é interessante porque a forma dessa matriz muda de acordo com o sistema de coordenadas. Então, por exemplo, num sistema de coordenadas esférico a distância entre dois pontos escrito em termos de R, θ e φ é isso aqui, é DR2 mais R2 dθ2 mais R2 senão quadrada dθ dφ2. Continua sendo uma forma quadrática nos DR, dθ, dφ, mas com elementos um pouco mais complicados. Então, em coordenadas esféricas, essa métrica que a gente chama a métrica do espaço, ela tem agora essa carga continua de animal, pode depender de R2 dθ2 df2, não tem termos DR vezes dθ, por exemplo, mas ela depende do ponto. O valor da matriz G depende do ponto Rθ onde está a partir. Não depende de fio. Certo? Muito bem, em relatividade é útil definir esse tipo de coisa também. E como a gente tem x, y, z e t, a gente vai definir essas componentes x0 como se... Você vê que aqui eu esqueci de falar isso, x1, x2, x3 é x, y, z. x1 é x, x2 é y, x3 é z. Em relatividade, a gente adiciona uma componente adicional, o componente x0 que vale ct. Note que c vezes t tem dimensão de comprimento também. E a gente define a meta em Pedrinho e Kovsky na relatividade respeita como sendo a distância entre dois eventos, um evento que ocorre em um ponto e um evento que ocorre em um ponto vizinho, dessa mesma forma. Só que agora a soma, novamente tem um errinho aqui, eu vou usar µ e µ como índices, então aqui é µ e µ, d, x, µ, d, x, µ, em vez de usar i e j, vai de zero até três. E a matriz G da métrica de Minkowski, ela tem na parte temporal, que é a componente zero, o valor menos um e não o valor um. De forma que d, x2, se a gente abrir aquela soma, ela é d, x2 mais y2 mais d, z2, que vem dessa parte aqui, menos c2, c2. Então, essa quantidade, ela é chamada de intervalo entre dois eventos. Então, eu tenho um evento que ocorre no ponto x, y, z, t, e um outro evento que ocorre em x mais dx, y mais dy, y, z mais dz, t mais dt. A distância entre esses dois eventos é chamada de intervalo e ela tem essa definição. Essa é a definição que é útil para a relatividade, onde a gente subtrai a parte temporal. Muito bem. Por que que isso é importante? Porque esses intervalos, eles são invariantes por transformações de mortes. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou enunciar aqui, não vou provar, mas é muito fácil fazer a conta, vai ficar como exercício, a gente pode fazer mais tarde. Então, se eu tenho dois eventos, A e B, no sistema 1, evento A e evento B, o índice 1 é o índice do referencial. O intervalo entre esses dois eventos, eu vou escrever o intervalo ao quadrado, então, novamente, esse índice 1 é o índice do referencial, AB é o intervalo entre os eventos lá e B. Ele é, então, a distância euclidiana na parte espacial, menos C2 vezes delta T ao quadrado. Se a gente usa as transformações de Lorentz, esses dois eventos, eles se transformam para a coordenada, agora, 2, AB, X2A, Y2A, Z2A, T2A, então, coordenadas do evento 2, do evento A no referencial 2, coordenadas do evento B no referencial 2. O intervalo entre esses dois eventos no sistema 2 é definido da mesma maneira. E o que acontece é que esse cara é igual a esse. Então, se a gente usar aqui as transformações de Lorentz para escrever as quantidades com índice 2 em relação às quantidades dos índices 1, por exemplo, esse termo é igual a esse, certo? Porque Y se transforma trivialmente, Z também. Se a gente transformar X e P, a gente vai ver que a gente reobtém exatamente essas duas quantidades aqui de forma que os intervalos são iguais. Então, a distância entre eventos, intervalo entre eventos é invariante por transformações de Lorentz. Então, essa é a grande utilidade de definir os intervalos dessa maneira. Então, finalmente, nós vamos definir então o quadro e vetor posição como sendo um vetor com quatro índices, novamente que tem um erro de sinal aqui, deixa eu já corrigir, um vetor com quatro índices, não tem esse menos aqui, deixa eu apagar esse menos, onde o índice zero ele vale CT e os índices um, dois e três valem XYZ. Então, esse é um quadro e vetor, é um quadro e vetor posição e a norma desse quadro e vetor é definida de acordo com a métrica de Linkowski. Então, R é o quadrado, não é a soma dos quadrados dos componentes, mas é a soma das partes espaciais menos C2T2. Ele representa o intervalo entre um evento que ocorre em XYZ, NGT, e um evento que aconteceu uma origem, certo? E esse intervalo a gente sabe que é invariante. Então, o módulo desse quadro e vetor é esse, a gente transformar de um sistema para outro, cada componente se transforma, o X muda, o T muda, mas o módulo desse vetor definido dessa forma permanece invariante, certo? Só para fechar aqui, já que nós temos alguns minutos, eu só tem uma folha aqui em branco, você vê que as componentes do R que nós definimos aqui em cima, aqui, aqui, essas componentes que nós definimos aqui, vou copiar, elas são chamadas de componentes contravariantes do quadro e vetor coordenado. A gente pode definir componentes covariantes que tem um índice embaixo em vez do índice em cima. e a única coisa que muda é que a componente temporal troca de sinal. Essas aqui são as componentes covariantes. Covariantes. E vocês notem que essas componentes covariantes elas podem ser obtidas multiplicando a matriz do Minkowski pelas componentes contravariantes. Porque essa matriz o que ela faz? Ela é diagonal e assim troca o sinal da parte temporal. Certo? Então a gente tem essa matriz ela tem o papel de trocar de vetor covariante para contravariante. E o vetor R ao quadrado que nós definimos ali em cima a gente pode escrever de duas maneiras. Ele é eu posso escrever assim como sendo x mi x mi então as componentes contravariantes com índices em cima que são todas positivas vezes a matriz g mi somado sobre mi e li de zero até 3 se eu colocar somas aqui em geral a gente não escreve essas somas é a chamada convenção de Einstein então o g mi é diagonal só vai ter quando mi é igual a li e vai ter um sinal de menos na parte temporal que vai dar justamente aquele fator menos c2 t2 mais x2 mais y2 mais d2 a outra maneira de escrever aqui idem aqui em cima tem uma soma que está implícita sempre que você tem um índice repetido esse índice está somado então se eu usar essa definição aqui em cima a soma em mi de g mi mi vezes o x mi então uma dessas somas opa desculpa deixa eu pegar aqui essa soma esse cara e esse cara é o próprio x mi então também posso escrever isso aqui como uma soma em mi de zero até três x mi x mi tá é uma outra forma de escrever ver o mesmo módulo do quadro vetório então você contrai como a gente fala o índice mi então um índice em cima e um índice baixo isso vai dar um escalar ou aqui eu tenho os dois índices embaixo do g mi e os dois índices em cima aqui o x mi x mi então nós vamos entrar em detalhes desse tipo mas como isso é uma é uma notação bastante comum acho que vale a pena comentar muito bem então com isso a gente termina essa aula e na próxima aula que como eu comentei com vocês na primeira aula desse curso ela foi gravada há dois anos atrás então da aula quatro em diante são gravações que eu fiz no começo de 2020 essas três aulas que eu estou fechando agora servem então para completar esse essas três primeiras aulas que ficaram faltando porque elas foram dadas ainda de forma presencial na Unicamp então é isso espero que vocês tenham gostado e que vocês também gostem do final do curso já gravado a gente se vê então da próxima vez a gente se vê